E aí, gente, eu vi alguém falando, sei lá, num fórum lá do Face, sobre esse filme, dizendo que ele era um filme estilo invocação do mal e insídios, mas não é, então eu fui olhar o filme achando assim, meu Deus do céu, vou ficar com muito medo, deve ser uma coisa assustadora, mas no fim não é uma coisa assim assustadora, e é mais uma analogia a uma coisa real, nem sei te dizer assim se realmente era assombrado ou não, sem spoilers. Mas a coisa bem interessante desse filme é que a gente tem aqui o elenco do Donald Sutherland como pai, a Cici Speck com a mãe, a Rachel Herdewood, que é o Andy do Peter Pan, como a filha. E tem o James Darts também, que ele fez The Trench com o Daniel Craig, e também um outro filme que eu fiz vídeo recentemente, que é Seis Minutos para Meia Noite, que é bem interessante, um filme recente. Então a gente tem esse filme Maldição, que na sinopse realmente parece invocação do mal, que é a família Bell foi assombrada por estranhas aparições que fizeram com que eles tivessem um colapso psicológico. Ninguém soube nada sobre essa história até 98, quando foram encontrados manuscritos sobre o horror que eles passaram. Ali no filme a gente vê que é baseado em fatos reais, mas tem um detalhe muito interessante que na sinopse em inglês da Netflix está falando que é um dos primeiros casos que foram documentados nos Estados Unidos. Isso é bem bizarro, porque não tem nada a ver com a legião na sinopse de português. Enfim, mas é um filme bom, ele traz um terror legal, não é assustador, mas dá um pouquinho de aflição ali do que está acontecendo até ter o plot twist, que é bem interessante. Gostei bastante, dá para fazer várias analogias. Então, assistam!